Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal da Prática de Enfermagem. Olha só, você formou, parabéns, agora você é um novo enfermeiro no mercado de trabalho. Só que a pergunta é, como que eu vou trabalhar se eu não tenho a carteirinha? Mas a sua faculdade, ou sua escola técnica, vai demorar um período ainda para te dar o diploma, por direito, por alguns aspectos legais. Aí fica aquela questão, posso dar entrada na minha carteirinha sem ter o diploma? Bom galera, você pode. O que você precisa consultar são os órgãos competentes, no caso, o COREN é o seu órgão competente e é por ele que você vai fazer a análise das documentações e das prerrogativas. Por quê? Alguns estados pode ser que tenha algumas diferenças de exigência em relação a outros estados. Tudo bem? Bom, o que você vai precisar de documentação? Você vai precisar das suas documentações pessoais. Quais são suas documentações pessoais? CPF, algum documento de identidade, a questão do título de eleitor, ele é importante, inclusive a comprovação da votação ou o certificado, aquele que você vai lá no tribunal eleitoral para pegar ele. Eles vão exigir isso de vocês. E também você vai precisar de algo que é muito importante. Aqui que entram algumas particularidades. Você vai precisar de uma declaração ou certificado de conclusão de curso. Algumas jurisdições, eles têm particularidades diferentes. Por exemplo, algumas, elas precisam que você apresente apenas a declaração de conclusão. Porém, tem algumas jurisdições que, além de você apresentar, precisa que a instituição de ensino encaminhe a relação de todos os formandos, ou seja, de todos os seus colegas de turma para o Corém, para que ele faça o quê? Uma checagem. Ou seja, mesmo que você está apresentando aquela certificação ou declaração que a faculdade emitiu, ou que a escola técnica emitiu, eles precisam também da relação de formandos ali também. Então, assim, depende muito da particularidade de cada jurisdição. Agora, quanto você vai pagar? Bom, depende muito de cada Corém. Então, cada estado tem um valor tabelado. Então, não tem como eu te falar um valor, porque isso vai ser variado de acordo com o estado. Tá bom? Então, você vai ter algumas taxas para você pagar. Essa carteirinha não vai demorar muito tempo. Tá bom? Então, o que vai mudar aqui? A minha carteirinha não é uma carteirinha... Aqui não fala se ela é provisória ou se ela é definitiva, tá? Eu não lembro se a outra... Se a... Essa provisória, ela vem com algum nome provisório. Mas uma coisa eu sei. Passou de um ano, que ela vai ter validade de um ano, você não pode trabalhar mais sem apresentar o diploma. Entenda bem isso. Então, assim... Ou seja, você apresentou o diploma. Você continua com toda a documentação ok. Você não apresentou o diploma, você está exercendo o exercício ilegal da profissão. Então, você pode ter penalidades quanto a isso. Tá bom? Então, olha só. Leva toda a documentação. Essa documentação, ela vai valer por um ano. Porém, se você levar o diploma, você completa toda a documentação. Aí você sai de provisória e fica definitivo ali. Todo ano você vai ter que pagar uma anuidade. E se você não está exercendo a profissão, ou por algum motivo mudou de país ou de estado e não vai exercer enfermagem, você pode dar baixa na sua carteirinha. Tá bom? E se você for para um outro estado, você tem a possibilidade de fazer a transferência. Tá bom? Galera, espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto a carteirinha, a registrar a especialidade no próprio Corém, pode deixar aqui nas descrições que eu respondo para vocês. Agora, olha só. Se você quer que eu vou até o Conselho Federal de Enfermagem, lá em Brasília, para mostrar para vocês todas as dependências, como é que funcionam as plenárias, deixe aqui nos comentários que se eu tiver uma quantidade interessante de pessoas que queiram conhecer um pouco mais sobre o Corfém, eu vou lá, vou fazer um vídeo, vou conversar com as pessoas lá e trago para vocês. Tá bom? Obrigado. Não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo. Tá bom? Até mais. Não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo. Obrigado.